Foi numa festa gênero e Cuba livre Senti na pele a tua energia Pano e peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijão você se renderou Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava a tu e o Anandes E te abraçava a tu e o Anandes Lembrava ser um sonho a mais ou faz mal Eu perguntava a tu e o Anandes E te abraçava a tu e o Anandes Lembrava ser um sonho a mais ou faz mal Eu perguntava a tu e o Anandes E te abraçava a tu e o Anandes Lembrava ser um sonho a mais ou faz mal Eu perguntava a tu e o Anandes E te abraçava a tu e o Anandes Lembrava ser um sonho a mais ou faz mal Lembrava ser um sonho a mais ou faz mal Eu sei a love like this Comes once in a lifetime For the first time I believe it to be true All of my friends say When you know, you know Every piece falls into place when I'm with you And you have found a love that sets me free You are the best thing that ever happened to me When you hold me I know that I have everything It's blue skies, big dreams A billion places to explore And I will be with you And I will be with you Forever I Forever I am yours Forever I am yours Forever I am yours Nothing can stop us now Nothing can stop us now When we're together The whole world opens up when I'm with you And you have found a love that sets me free You are the best thing that ever happened to me When you hold me When you hold me I know that I have everything Blue skies, big dreams A billion places to explore And I will be with you Forever I Forever I am yours Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer E pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Precisa saber Nayar e Eduardo Quando a gente ama É o estado do amor Vamos aplaudi-los Hoje celebra o amor lá dos familiares, amigos Dudu e Nayar Quando está perto Quando está perto Está feliz que está distante Sede e dor Faz invenções Vensuraçosas É o mistério Assim que é o amor Quem nunca amou Não sabe entender Que por um instante Consegue enxergar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Vem pra cá, Dudu e Nayar! O salão é de vocês! Meus aplausos, gente! 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 Meus aplausos! Meus aplausos, gente! 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 Me aplausos, gente! Meus 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 aplausos, gente! Com a palavra agora, os recém-noticiados. Boa noite Obrigada demais por vocês estarem aqui Ao longo da semana as pessoas me perguntaram muito Você está ansiosa? Como é que você está? Você está muito ansiosa? E a única coisa que eu conseguia responder era não Eu estou muito tranquila Eu estou muito grata Porque todos vocês estão aqui Estão com saúde, certo? Deram seus jeitos Infinitos jeitos de estarem aqui conosco Então tudo deu certo Porque Deus estava com a gente o tempo todo Ontem o céu estava todo cinza Hoje o céu amanheceu todo azul Tudo, tudo, tudo foi providência E assim É igual a pai que fala Não vamos nomear não Mas toda essa equipe aqui Todo mundo, um por um Fizeram isso aqui acontecer Meus padrinhos, meus amigos, meus familiares Os nossos, né, meu amor? Então, muito obrigada Eu quero que vocês saibam que a gente amou muito vocês Vocês estão aqui porque a gente quer a energia de vocês nesse momento Certo? E vocês fazem parte da nossa história E vão fazer com certeza daqui pra frente Muito obrigada Boa noite, meu povo, também Quero, como o Nay falou Agradecer também pela presença de cada um aqui Isso é muito importante pra gente E a gente sabe que ainda mais nesse período, né? Não tem como A gente não tem nem como agradecer pela presença de todo mundo aqui Eu acho interessante a vida Eu sempre dizia, Nay Como é que a gente vai casar? Vamos fugir, vamos pra uma praia Vamos casar só nós dois Queria fazer uma coisa bem Só a gente Mas aí A gente Depois de tanta coisa que a gente já passou A gente pensou que merecia alguma coisa Principalmente Uma celebração E guardar boas lembranças Memórias, né? Acho que é isso que é importante As memórias e a família E por eu considerar a família tão importante Que eu quero ter uma com essa moça Quando ele tá E é isso Eu quero agradecer a todo mundo mesmo Muito obrigado pela presença de todos Aproveitem muito a festa Espero que tenham gostado do número aí Foi o que podemos fazer Com alguns ensaios Mas foi muito divertido Os ensaios já foram muito divertidos Mas obrigado pra todo mundo Pra cima Na guitarra E Ergamos nossas taças E vamos brindar Brindar ao amor De Nayar e Eduardo Ao som de The Clássicos Hoje ainda tem DJ Oxon Quando a gente ama Vira escravo do amor Em nome do casal A excelência Ceremonial Agradece e deseja a todos Uma excelente noite Brindamos! Brindamos! Quando tá perto Tá feliz E cada instante E sente dor Fazendo sós Tem suas faças É o mistério O ar Seu amor Quem nunca Amor Não sabe entender Nem por um instante Consegue enxergar Mas quando entra No coração Quando entra No coração Vai sorrir Vai chorar Os noivos irão abrir A nossa ilha fixa De buffet Os demais convidados Ficam à vontade É um excelente noite Quando entra No coração Vai sorrir E vai chorar Quem sabe Tem uma vez Ele é rei Ele é cor Domina a fera Que ninguém dominou Tá no ar Tá na flor É frio É fogo Assim é o amor Ele é rei Ele é cor Domina a fera Que ninguém dominou Tá no mar Tá no cor É frio É fogo Assim é o amor Quando a gente ama Vira escravo Do amor É isso O segredo A chave Se quebrou Quando tá perto A felicidade Distante E sentindo Mas ele faz Tem suas faças Não é mistério Assim é o amor Quem nunca amou Não sabe entender Nem por um instante Consegue enxergar Mas quando entra No coração Quando entra no coração Faz sorrir E faz chorar Ele é rei Ele é rei Ele é cor Domina a fera Que ninguém dominou Tá no ar Tá na cor É frio É fogo Assim é o amor Ele é rei Ele é cor Domina a fera Que ninguém dominou Tá no ar Tá na cor É frio É fogo Assim é o amor Sim Comendo a gente